Claudete e Ione ia direto na gazeta como é que era estão pedindo o Cariani o Cariani aqui Cariani e o Jorlan, quem que é? Cariani, peraí, pediram aqui dicas de saúde imitando Cariani para o Gui e o Gui imitando o Ratinho é o Cariani ensinando o Ratinho a fazer exercício Cariani esse negócio de academia tem que malhar o glúteo eu quero saber o que eu faço para perder essa minha barriga Ratinho, olha só o processo de emagrecimento de perca de gordura e de ganho de massa magra depende de você fazer um déficit calórico uma dieta adequada você dá para ver que tem um BF um pouco alto BF é o que? Bife? BF é percentual de gordura percentual de gordura e o seu dá para ver que está meio alto para isso a gente precisa que você melhore sua alimentação ah, só vou comer ovo e batata doce não a academia do Cariano é boa, né? só tem pino só pino minha academia, todo mundo é craque, cara todo mundo é fera demais só temos atletas naturais de 120 quilos de músculo cara, é impressionante você pode fazer personal com o Júlio Balestrin Júlio, você cuida do Ratinho? com certeza pode contar é muito bom pode contar comigo, Ratinho pode contar comigo eu vou te ajudar olha o Julão, velho cara, igual eu vou te ajudar impressionante carioca você não precisa parar de comer biscoito, cara é só se exercitar impressionante bola, começa aos pouquinhos eu até estou aos pouquinhos meia hora de caminhada por dia um baseado depois do almoço mano, tu bolado é muito igual Cariano e brigando com o Igor com o Júlio brigando? com o Júlio? é, na conversa um desentendimento na academia Júlio, pelo amor de Deus estamos na oitava série de puxada de costas eu já não aguento mais e você não sente dor porque você está doido de maconha, cara isso retarda os efeitos do dano muscular o Muzi falou isso ontem fazendo live na bicicleta sete e meia da manhã e ele falou exatamente assim meu se você quer construir um processo de hipertrofia no seu corpo você precisa ter regularidade e fazer uma periodização completa pra você não cair naquele problema de você cometer erro, cara e gastar cartucho à toa sotacão de marido sotacão do interior é por isso que eu gosto de fazer churrasco porque churrasco não tem essa ele faz muito bem o dele caralho, o corteiro não, peraí essa é não, essa trinca não, essa trinca sai mais daqui a pouco é o marrone ah, é o marrone é igual não, mas eu tô impressionado com essa trinca aí não, é se os dois tá foda Paulo Muzi acabou que não teve o desentendimento do Júlio com o é, porque o Júlio quer fazer duzentas séries de costas e hoje eu tô cansado, cara eu tenho que ir embora pra casa eu tenho que fazer investimentos pô, vai se fuder, Júlio Paulo Muzi você só faz de costas aí teve um que eu fiz uma vez que foi uma redublagem que tava o Sérgio Sacani o Cariani e o Balestrin aí tava o o Cariani assim porque o Cariani quer que todo mundo participe de competição quer que todo mundo vire atleta Sérgio como é que tá o seu projeto de emagrecimento? cara, você tá focado? tá indo bem? tô, cara tô dedicado mesmo né, cara tô fazendo tudo vou subir no Mister Olímpia cara ele tá sempre triste na mesa debruçado eu vou vou subir no campeonato cara eu vou conseguir o placard da estreia mesmo né e ele tem essa boquinha aqui ó agora seu foguete foi alto demais cara eu tô impressionado com o Júlio, cara o Júlio não cansa nada dá pra fazer o dia inteiro é meio é mais de boinha né, mais susto como é que é? é verdade, cara Júlio, é uma gente fina sempre que eu encontro ele em algum evento de fisiculturismo ele olha pra mim assim tudo bem, Igor você quer comer alguma coisa? quer beber alguma coisa? quer fumar alguma coisa? vai ter o Arnold, né? agora vai, sexta-feira eu vou entrevistar o filho do Arnold ó, que legal lá na feira lá na feira eu e o Renan Forfit que legal vai ter o Arnold a gente vai entrevistar o filho dele você compete também ou não? não, não nunca, dá pra ver o talista ele não tá saradão ele tem um corpo legal mas não tá obrigado mais tarde eu acerto contigo me ajuda aí, cara eu tenho que perder isso aqui, cara com certeza te ajuda me dá um fazer exercício tomar hemogenia a gente acabou de falar do Marrone eu fui no show que se apresentou Ah, é verdade, pô. Eu tava lá, eu... Você apresentou até o Gui, cara, que demais. Ah, o Bruno Marrone, é inevitável a festa. Inevitável a festa, é isso mesmo. É uma festa do Bruno Marrone, que eles vão percorrer o Brasil inteiro, né? Muito legal, hein, meu? Trazendo convidados, DJs. Muito legal. É legal pra caramba. Eu apresentei lá. Eu vi e falei, cara, o Gui, que demais. Eu achei que você ia mandar o Marrone até uma hora. Então. Eu falei, melhor não. Não porque a Silvia, a assessora lá, ela já gosta muito de mim. Pô, cara, a galera tem um bloqueio com humor, né? Os caras... Pô, você não pode denegrir o artista. Você não pode diminuir o artista. É, mas não tá diminuindo. É, não, mas qualquer tipo de piada, assim, eu acho que é zoeiro que vai diminuir o trabalho dos caras. Claro que não, o cara gosta da zoeira. É uma homenagem, pô. É, os caras gostam. Qualquer mais zoeiro que eles, irmão. É uma homenagem. É verdade. É uma homenagem. É isso aí, galera. Todo mundo junto aqui, fazendo um negócio bem legal, bem bacana mesmo. O Bruno Marrone, né? Caralho, velho. É bom, é legal que você foi. A galera falou mesmo. Eu não te vi nem nada. Eu tava no camaiote lá atrás. Eu tava lá atrás. É isso aí, eu tava lá também. Eu saí ali do show, fiquei ali até o final e vazei. Depois que falaram pra mim no outro dia... Eu fui embora um pouquinho antes de acabar, pra não pegar trânsito, pra sair. É que eu tava gravando os bastidores. Eu fiquei quase até lá, então. É, gravei uns bastidores lá. É muito legal. É muito bom, velho, cara. Muito legal, porra. É, tá todo um show. Eu gosto muito do Bruno Marrone, cara. É bom. E show ao vivo com banda boa é muito foda, né? É. É muito bom, mano. É muito legal. É muito legal. Eu gosto pra caramba. É muito legal. Ô, bola. Você que gosta, sertanejo, bola. Você sabe que... Você sabe que eu canto mais alto que o Bruno, né? Eu sei, Marrone. Eu canto mais alto que o Bruno. Nossa, que mentira. Nunca que ele canta mais alto que eu. Eu canto sim. O Bruno tem um metro e cinquenta. Tem um metro e oitenta. É que ele tá mais alto. Ele é maravilhoso. Um abraço pro Marrone, porra. Puta, cara, gente. Puta, essa é uma honra, caralho, meu. Ô, Bruno e Marrone, vamos tentar armar essa pauta? Puta que pariu. É, tem que... Vamos armar essa pauta aí. Mas esses dois aqui, o que tem de caos, irmão? Não, vamos armar o Bruno e Marrone. Pô, são nossos amigos, porra, né? Tem história. São gente boa pra caramba. Eu apresentei. São nossos amigos, porra. O Marrone é gente boa. Sim, já saí várias vezes com o Marrone. Então... Você já apresentou a live deles, já, né? Já apresentei. O Falco, lá, o Falco. Que deu até merda, mas beleza. Errei feio. Eu sei lá. Quis fazer uma graça. Não, ele foi me fuder. Quis fazer uma graça. Não é porque a gente conhece os caras. E o público não entende isso. A gente se conhece. E o Marrone, ele é aquele cara que quer zoar. Todo mundo tem aquela cara de bonzinho dele, ele quer zoeira. O Marrone é zoeira. Aí ele, pra me fuder, fica assim. Ô, Ceará, vai ter o carro aí, Ceará. Não, mas às vezes ele... As pessoas confundem, né? Um monte de gente me chamou. Olha o Carioca, ele é o Carioca. É mesmo? É? Para você? Fala, para mim. Sai na rua com isso aqui. Opa, você é lá. Direto. Me chamam de Lebron na rua, direto. É o Sterblich. Cara, a galera...